Olá, tudo bem? Eu sou o Valdemir, sou executivo aqui da Meu Crediário e hoje nós vamos falar sobre o momento mágico da venda. Logista, você sabia que com a tecnologia do Meu Crediário você aumenta a lucratividade da sua loja, reduz a inadimplência e agiliza a operação de crediário próprio? Fale com o nosso time comercial e saiba como as vendas da sua loja podem ser mais lucrativas. Todo vendedor sabe que existe um momento mágico da venda, que é o momento do encantamento, o momento em que o cliente vai se imaginar com aquele produto ou serviço que você está vendendo. Para quem vende no crediário, no carnezinho, é muito importante tomar cuidado para não propor o preenchimento de um cadastro, a aprovação de uma ficha neste momento, porque isso pode passar uma imagem negativa e quebrar o encanto. Por isso é importante você usar uma ferramenta de análise de crédito que de maneira muito simples e muito rápida, só com o CPF do cliente, você consiga saber se dá para vender para aquele cliente, qual é o nível de risco e quanto dá para vender para esse cliente. A partir daí, você que é vendedor e mestre nas vendas, vai poder direcionar a venda de acordo com o potencial de compra daquele cliente, sem gerar frustrações para aqueles clientes que de repente não têm todo o limite que gostariam de ter para gastar, mas também explorando aqueles clientes que têm um limite, que têm um potencial maior de compra. Depois, na retaguarda, quando for finalizada a venda, aí sim o cadastro mais completo pode ser feito e isso não vai gerar um fator negativo de afastamento do cliente do encantamento do momento da venda. Fique atento a essa dica e outras dicas que você encontra no nosso canal para vender mais e melhor com o meu crediário. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe!